Saúde! Da vida Que giri vai girar Na roda Da vida Que giri vai girar Na roda Da vida Que gira Na cabeça do bom Santa Mário Que gira A purificação E mais depois que eu tenho ainda Que se não me enganou Na cutilha de baixo da terra Em cima do doço da negra E ainda Revolta Mas que foi na vida da terra E ainda Ou só a criança que chora A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda E roda Olha a roda Cirada Cirada Que roda Só a criança que roda Da vida Que gira Que gira Na roda Da sua é a reza Na coisa que dança Cirada Cirada Da vida Que gira E faz girar A roda Da vida Que gira Que gira E faz girar A roda Da vida Que gira E faz girar Na cabeça do bom Santa Mário Que é da purificação Que nas águas que lutem A ilha de São Luís Do Maranhão Na cutilha Embaixo da talha Em cima do todo Da regra Que ainda Consola A criança que chora A roda É a roda Na gira Da vida E roda Olha a roda Olha a roda A roda É a roda Na gira Da vida E roda A roda É pra rodar Na gira Da vida E roda Olha a roda A roda É pra rodar Na gira Da vida Que roda Olha a roda Vai? Olha a roda A roda A roda é pra rodar na tira da vida A roda é pra rodar na tira da vida